Pra fazer rap não tem curso caro Acostumado com o disparo e o roteiro de Tarantino Cê sabe bem o que é falso e gosta do caro Nóis sabe bem qual é a arma só escutando o som do dia Salve, salve, pesadade Ele vem em 5 carona do bagulho, manda ele aqui pra troca Melhores de mar da semana É isso aí, a gente tá em 3 Em mais Ó Ele mandando na arma, falou Ó, aí jogou a garrafa, foi assim A garrafa ficou em pé A tomou começou a brincar com o charalho Ó o cara, parada de Caralho, que doideira Caralho, brincar mais que a brincadeira Eu odeio isso, ele entendeu nada Só tem um Cristo por mim Então fala pra mim qual que funciona Você sabe que sendo um sintolog Você pode ser um pitbull, vai perder Nem fumado com o hip-lip-dog Fumando com o hip-lip-dog Não tá entendendo, eu sou alta patente Não é muito dentro do freestyle E quando eu sigo Jesus Eu levo-lhe a coisa pra frente Nego, não tá entendendo Foda-se o tamanho do teu título Eu mando versado Foda-se a verdade Eu tô versando somente o versículo Foda-se o meu título Não tá entendendo Provo que você se cala Cabeçada do zidane O pitbull leva a canela Filhão, eu já provei Sou pistaleiro Vou levar pescoço junto Porque eu sou pique zagueiro É pique zagueiro Mas você não passa de frase Nem na base Eu sou zidane Eu materase Eu não preciso cabecear Você se estraga Materase É materado A chama que nunca apaga Tudo bem Mas do mesmo jeito Você não vai ganhar O fogo do inferno E o mar que move montanha Filho Não tem que ir Nunca vai ficar de pé Eu movo montanhas Não é com mais com fé É com fé Quem diria Você conhece a frase Que a fé Sem obra é vazia E minha rima é supersônica A fé move montanha A atitude Move as placas Sectônicas Não olhe pro seu cacumbigo Na escola Você pode não aprender Com a professora Mas você aprende Com seus amigos O certo ou o errado Pode falar Por isso que você é cuzão O nome do quadro É quadro negro Porque nós caírem A carrega a lição Mas você sabe Como é que eu faço Vistar de quem é bom O improvisado E uma escola Cheio de racista Eu aprendi Que sempre estou errado Se você falou Que é quadro negro Sabe qual é a diferença Na chegada Na escola tem o quadro negro Na rua tem o negro Enquadrado Estadual Estadual Que é sábio É no final do ano Estadual Na escola tem o negro Enquadrado Estadual Que é sábio É no final do ano Mano você sabe Que eu te mato Na batalha Você sabe Mano que aqui Nosso pôs Não põe o carro Na frente dos dois Se você ganha Um estadual Para me alcançar Dá falta dois Que é engraçado É que é porque Minha mãe não sabe Que eu te mato Peraí que eu coliseu Ele foi tremei Só que na cena Ele perdeu E se não for Ele vai parar A perder de novo Sinceramente Você vai virar Meu preguês E pro nacional É em volta Tá pra ex Se fosse pra dar certo Dá pra dar primeira vez Minha rima é fora de série Eu mando aqui na moral Logo você Que paga de intelectóino Terminou o fundamental Mano Eu já fiz faculdade E também desporto A doação Mas eu não preciso Vim no palco E jogar isso Na cara de irmão Até porque Eu fiz o meu próprio esforço Sem entender Será roubado Vai falar isso Leve no Brasil O país onde mais A metade nunca foi letrado Bem me bate Porque eu me tornei Um era na rua Vários viraram meu frango Preciso estudar Não posso matar Porra Eu me sinto jovem É tipo Dragon Ball Não é? Sempre nasci com potencial Só que as vezes A preguiça joga pra baixo E eu rimo meu irmão Mas isso é o meu erro Você tem que entender Se eu idiota Foda-se É por isso que eu nunca Deixo isso me levar Mocota Mas os meus poderes Vem da minha religião Eu tenho a fé de Jó Eu tenho a força de Sansão A história de Davi Descendência de Abraão O cajado de Moisés E a mente de Salomão Visto para poder ser marcado Nunca foi azul e vermelho Olha a minha pele preta Já nasci pra ser um alto Ah Você nasceu pra ser um alto Não Regulou Nasci pra ser um alto Tiro Que pagar comida Para as mina que eu saio Porque o meu nome não é Caio Castro Mas Não é muita diferença Quem não é visto Não é lembrado Mas O ditado da batalha é diferente Quem não tem hype Minha é confirmado Olha o que Agora você me acompanha Você não devia ter ensinado Seu homem é ser homem Você devia aprender Seu homem qual foi a mãe Porque ela te friou Você e o seu pai Ele voltou realmente na batida Só que ele voltou pela culpa Pra poder pôr o banco Ele perdeu na vida Minha mãe me ensinou Nada do que fazer a comida Minha mãe me ensinou Nada do que não mata a fome Minha mãe me falou Filho Continuando a batida Minha mãe me falou Filho Não largar o microfone Minha mãe me falou Filho Invita no seu Google Faça sua carreira Mas não esqueça o seu nome Minha mãe me ensinou A ser um WL Foi o magro de mulher Que me fez o sujeito rock Mas na verdade O que ela fez Foi filha Vai fazer sua carreira Pra você não fazer fome O que eu fiz Eu fico na favela Pego de bielas E pedia suas arelas Tudo que eu faço Hoje em dia Não é só por mim Eu coloco tudo isso Na conta dela E você acha que eu não participo Pela minha família Certa mesmo Que eu não liga esse bagulho Meu pai falou Você vai me matar de vergonha Eu falei Eu vou matar a fome Pra te matar de orgulho Não sei Se você é interessante Você vai me matar de orgulho De pico O que foi uma travada E a outra que foi um raio Sério Você é mó piada Você vai ter que entender Agora se fuder Olha o pingente Eu não olhei Você é o pingente Você é um bobo Você é louco Capitão eu não pude Olha o magulho Você se fudeu Não percebeu Olha o meu Dois mil e dois O dia que seu problema Laceu Lembre e guiante Guerra, amor Do lado do ódio Não sei se você entende Sem maldade Sem pudor Então aqui eu me apresento Sou lá do medo do amor O amor e a guerra É como beber um drink O amor e a guerra Lutam dentro de um ringue Mas pro amor Vencer a guerra Ele precisa morrer O nome do amor É Martin Luther King Eu percebi o teatro da cena Que paira por essa cidade Hoje eu arranco as suas cortinas Aí fracassado é a hora da verdade Então espere que você pensa Porque hoje eu jogo na tua cara Você é bem pior do que você pensa E muito pior do que você fala Mas tá ligado? Baixou as cortinas? Pra mim comete falha Quando abaixar as suas cortinas Ou os outros vão piar pra ganhar a massagem Bora de forjar ela Porque você só fica o de forjação Você é de uma geração Nutella Então pega a câmera A luz Pode abrir as cortinas Pois as máscaras já caíram A partir do momento Que o gordão mandou a primeira risa Hoje é o rimo do ódio Para salvar os meus Eu aprendi na vida Que o herói que a gente precisa Ele não vai ser salvo por Deus Por isso que aqui na batalha Cê sabe Eu não sou vagabundo Eu deixei minhas alas com a minha mãe Pra chegar na batalha E fazer trabalho sujo Por isso que eu faço obra-prima E pra mim com ela aí Uma batalha parceiro Eu largo de mão toda a minha autoestima Só que você não percebe isso Mas eu sou seu pior obstáculo Já matei esses três raspadinhos Abri as cortinas Começou o espectáculo Ele não vai ser seu nome qualificado Desqualificado na qualificação Quando eu faço o qualificado Eu pensei que eu tinha desafiado A Jota Mas desafiou o tubarão Irmão O que que vai acontecer com a Jota? Então ele pede suas mágoas Ele pede todas essas mágoas Entendi Ele bebeu água Se eu sou o tubarão Eu te mato com rima Hoje o Barreto já sai de assassina Você tá ligado Você não tem disciplina Água que me alimenta É que te elimina Hoje você vai Essa é a melhor base E hoje você vai ficar no quad Ó Eu vou sair com trauma Tá repreendido Esse MC vendeu a alma Não é possível O que que tá acontecendo Eu quero essência Se eu não ganhar habilidade Eu vou ganhar habilidade A garrafa bateu no chão E foi na mão do pastor Que tava ali na frente Da tovinha Que tá assistindo Caralho Que parceiro Que Desquivite Esse dia aí Como é que acontece Essa porra dessa Cara Primeiro joga O ar fica em pé Ó o segundo fala Já que eu tô tendo habilidade Eu tô na violência De um pouco A garrafa pode Eu não jogar Com isso aqui ó Pum E foi na mão do irmão da chão Em pé Que porra é essa rapaz Sai fora Vem o teu homem também Eu sou a nova geração A consecução Como é que é rapaz E não causando briga A diferença Que eu não sou atemporal Por isso esse cara Eu não uso de exemplo Porque a minha rima É o que que parece cabal Por se eu morrer Eu percebo Que tenho o meu próprio tempo Entende mano Pode pá Eu nem queria Ter que falar Até pensei em parar Mas quando vi sua geração Rimando Eu tive que continuar Não 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 Por enquanto agora Vou chegar E cada verso Na batida Pra poder somar Entre camisa Lágar Essa calabada Nunca você sente mais Chega o pé De mais do novo Magnata É magnata não Essa palinha Magneta Da favela Morre por vender latinha Vai tomando Caralho Punch atrás E punch atrás E punch E até magia negra Vai falar mágica Mas não foi a mágica Não foi a magia negra Isso aí é coisa do cão Até magia negra Ela pegou no bagulho O outro fez um Agarrava e parou em pé O outro Passa cinco dedos Agarrava um cu Uma mão em pé E pé Sai Bora rapaz O cara tá mandado Dando de batalha Tudo fez paco Tudo fez paco É Tem que virar Hum Tira essa batalha Do barrigo Do ajoto ao contrário Vê se você não disputa o cão Hum Igual o disco da Xuxa Essa porra Não Esse moleque Ele tá puro não Pss Fala Esse moleque Tá puro não Muita anima boa Muita anima boa Muita panche boa Tem meu irmão ali Que eu não conhecia Acho que era a batalha de trio De três de três Tá ligado É Eu não conhecia o pessoal Que tava arrumando Peço até desculpa por isso Ninguém é obrigado Também conhecer Ninguém é desculpa Obrigado por conhecer Tá ligado Não conheci o mano Mas aí Conheci da rima Cara Da rima Porra Não peço ali Mano Puxa Lire Tipo Fala Mas eu queria falar o seguinte O público Eu achei muito da hora A energia A vibe do público Tá ligado É Posse Tem que ter energia Troca Tem que ter vibe Não é só como você conhece o MC não Não é só você MC pombar não Posse Rolou rima boa Tem que ter energia Pra poder rolar mais rima boa Porque Não tem como mandar As fãs bravas de lá Se o público Não tá mandando energia A bagulha Tipo Entendeu Trava energia Os caras Travam energia pra nós No Uou Uou E nós mandando energia de volta Nas rimas boas Nas fãs Nas entregas Entendeu É Troca Mulher muito doido Tô te falando Muito da hora Muita punch Muita rima boa Cê é louco O WL tava salgado Caralho A WL pro gole foi foda Muita rima boa Muita rima boa Aí quando ele conheceu O barret já se ligou Aí quando ele fizer Segundo o barret já Procura acompanha Esse barret é engraçado Eu tenho que treinar pra caralho Isso aí barret Eu tô com meus filhos Aí vai fazer essa meta Que é o que eu faço também Essa é o cheiro E aí só Da hora mesmo Só pode xilar Vai, tá se louco Ficou doido Só um fã De pau Vamo aliviar Beijo ao conferência Beijo à posição de cara Tô misturado Da fé Como eu tá brava Não vai gravar aquele react Tá ligado Que é nó No bagulho doido Tê